Música Mais facilidade para tirar o registro profissional 14 categorias de profissionais poderão se cadastrar pela internet Entre elas, arquivistas, publicitários, jornalistas, radialistas, guardadores e lavadores de carros Vale destacar que o registro profissional é necessário para todas as categorias regulamentadas por lei Na primeira etapa, o sistema está disponível para 19 estados e Distrito Federal Na segunda etapa, chegará a Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul O cadastro pode ser acessado nas páginas das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego Mais informações em www.mte.gov.br Música